Tem uma caixa ali na marcação, o cara ali Derrubei na esquerda, tem cara na esquerda Eu vi, eu vi, eu vi Aqui, aqui, aqui Tem que derrubar Opa, ali da direita, da direita Ai, eu caí Tá caindo lá, tá caindo lá Tá caindo lá, tá caindo lá, se você tiver Já vou, já vou Eu clico aí, mano Joguei Os caras vazaram, hein Mandou eu atiro, mano, aqui não tem essa Você errou muita placa aí? Tem carta de placa se quiser Eu abri a minha lá atrás Quer, quer, quer Eu com uma placa reserva, ó Eu com uma placa reserva Ó, tamo aqui Eu vou avisar a placa aqui, ó Não tô correndo aqui não, corre Tudo da porra Tá tirando, tomou tiro de quem? Ó o cara aí, ó O avião, o cara tá na porta aí Tá cego, tá cego Tá cego Ai, na rua, na rua, na rua, na rua Na rua, na rua, na rua Matei Não é matei Ó o gás, mano Isso deu, foi, ó Quem foi que jogou esse carro aí? Foi eu Tem duas máscaras aí, rival Tem duas máscaras aí Tem duas máscaras Ó o gás Tem encostado no muro ali, mano Vou pegar a esquerda ou a direita? Não dá pra entrar aqui Tente aí, tente aí Só vou matar, mano Tá safe aqui Tá safe, é? Deixa os caras se matar, pô Você tá em quarto Só não posso Tem gás perto de você Zona segura realocada Vou pegar a direita Vou pegar a direita Será, mano? Vou pegar a direita, vamos Essa casinha tá suspeita, hein, mano Eu acho Ó os caras lá, ó Ó, peguei, né? Peguei meu coletão Nos 45 do segundo tempo Tem um cara por aqui, hein Ó, que... A verdadeira já marquei, mano Ó, caralho Ó os caras aqui, ó Ó o movimento inimigo Tá ambulando É, ó Ah, caralho Da onde? Aí, aqui, aqui, da frente, ó Apera do carro do... Do correio aí, ó Tá aí, mano, não tem resíduo Tô safe aqui, mano Ah, não tá não O cara tá no muro lá Tá no muro, tá no muro Tá no muro, tá no muro Tá no muro da casa O cara tá deitado, levantando Ele tem um deitado, né? Tá no muro aí, eu falo Você não tô à frente, mano Tem que fumar, tá? Algum coisa? 3x2, mano 3x2, mano 3x2, mano 2x2, tá pra vocês, né? Tá pra vocês, o guys, mano 2x2 Tá no muro, ele vai pro lá Ah, me esquece Ah, me esquece Tá pra vocês, o guys, mano Tá no muro da esquerda já, o cara O cara fez ele certinho, ó Granada N? Que night Vai night, vai night, que night Que night Tá com o meu plato É 1x1, né? Só tem um só Só tem um só Só tem um só, isso aí Caraca, cagada que era 2 squad diferentes Cagada Porra Cagada que era 2 squad diferentes Cagada não Aqui é sucesso Os caras foram beirando o muro, porra Caraca Aqui é rambão, mano Ficatica atrás Sucesso Nice, nice, salvou ali Também com 50 revive? Não faço pra ninguém Eu ia pegar mais um ali, porra No cara Só que ele não deu o gaste O gaste me pegou Eu sou sobrevivente Com certeza Ficatica braço Cagada Cagada Morreu porrada mesmo? Eu matei um Boa Tchau